E aí Brasil! Bora lá pra mais um vídeo falando sobre essas tranças rosas. Gente, eu inventei de texturizar minhas tranças e vocês vão conferir aqui agora comigo se deu certo. Se ainda não for inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa as notificações pra gente conseguir bater 400 mil inscritos neste canal. Então já compartilha também o vídeo com os amigos, vai chamando todo mundo e é nóis! Pra texturizar as minhas tranças, o que que eu fiz? Dividi o cabelo em quatro partes e fiz quatro tranças. Depois de fazer quatro tranças, eu deixei a água fervendo no fogão, é assim, fervendo pra caramba mesmo. Sabe quando ferve? Mas ferve! Aí peguei essa água quente, coloquei as tranças trançadas dentro da água e deixei em média um minutinho ali. E tirei! Depois de tirar, sequei, tirei aquele excesso de água. Fui desmanchar as tranças assim, sabe? Com a maior ansiedade e alegria do rolê do momento. E o resultado foi este, gente. O cabelo levemente ondulado. Fiquei um pouco chateada? Fiquei um pouco chateada. Por quê? Porque eu queria um cabelo cacheado, uma trança cacheada, louca. Queria que a texturização tivesse pegado um pouco mais e acabou não pegando tanto. Mas não posso tirar o crédito deste cabelo lindo e maravilhoso ondulado, que foi o resultado, né? O cabelo ficou ondulado e eu gostei bastante, porque ficou um efeito bem assim, sabe? Ai, acabei de sair da praia, do mar, olha só, meu cabelo ondulado. É louca! Ficou bem gostoso, ficou bem bonito. Eu gostei de dar um balanço pras tranças, mas como eu disse, foi algo bem discreto. Eu queria mais. Bem mais. Aí, fui lá no meu Instagram compartilhar com vocês, né? Com a galera que é daqui de lá, já tá sabendo. Fui lá compartilhar. Falei, gente, tentei texturizar as minhas tranças desta maneira, só que não ficou do jeito que eu achei que ficaria. E aí, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Me ajuda aí, galera. E vocês, lindos maravilhosos, me mandaram várias dicas, várias formas de se texturizar as tranças. Pra deixar elas bem casteadas mesmo, bem mais, sabe? Com um desenho diferentão. E agora, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que vocês compartilharam comigo. Olha só, tô compartilhando aqui, né, gente? Obviamente, porque quem não viu lá, vai ver aqui ou vai tentar fazer. Enfim, a gente vai se ajudar. Porque o objetivo deste canal, o objetivo de Amanda Mendes na Terra, é compartilhar coisas pra tentar ajudar pessoas. E, obviamente, vocês também compartilharem coisas pra tentarem me ajudar, né? Anotei aqui uma dica muito legal que me deram. É que eu preciso mergulhar as tranças também na água gelada, gente. Eu mergulhei só na água quente. E me disseram que o choque térmico faz com que essa ondulação, essa texturização fixe por mais tempo e também fique mais forte. Já vamos anotando essa dica, porque da próxima vez, a gente precisa colocar ela em prática. Fazer mais divisões também é algo que pode influenciar totalmente no resultado da nossa texturização. Eu dividi o cabelo em quatro partes, fiz quatro tranças grossas. Me disseram que se eu fizer mais tranças, fica muito melhor. Ou seja, vamos, sei lá, dividir a cabeça aqui em dez partes e fazer tranças menores. E fazer tranças bem apertadas também. Isso é importante. A gente tem que fazer a trança bem apertadinha pra ela pegar esse desenho da texturização. Além disso, me disseram que o material que eu estou usando pode ser influenciado nessa texturização. Eu estou usando canicalon e me disseram que com o jumbo a texturização pega mais fácil e pega mais rápido. Não sei, porque realmente nunca tentei fazer com o jumbo. Se alguém já tiver tentado fazer com os dois e tiver alguma consideração, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber e acho que vai ajudar outras pessoas também. Ah, deram também mais uma dica de fazer com bigodinhos. Sabe, aquela rodinha que a gente se enrola no cabelo e enche o cabelo de bigodinhos. Pode ser que ajude também pra texturizar as tranças e deixar ela com um up, deixar ela bem mais definida. Gente, lá no meu Instagram, na publicação que eu fiz, que eu postei esse videozinho, tem vários comentários e várias dicas de geral. Bando, olha, tenta assim, tenta assado, faz assim, faz daquele jeito. Então, se vocês quiserem ver mais formas, mais dicas, é só entrar lá no meu Instagram pra conferir. E comenta aqui pra mim se já fez, se deu certo, se vai fazer, se achou legal. Eu gostei bastante, porque dá um up na trança, né? Ficou bem menina praiana, bem barbezinha. Acabei de voltar, entendeu, do meu momento praia ali na Califórnia. A louca. Ficou bem menina a Califórnia. Ficou bem menina a Califórnia. E aí